E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá topzera demais galera, porque hoje eu vou botar o terror no oceano Com esse tubarão elétrico, foi o primeiro tubarão que eu comprei aqui rapaziada Eu jogando há muito tempo atrás e eu curti demais ele cara, porque ele é o cão chupando manga Vou tocar o terror em geral galera, vou tocar o terror em geral e vambora galera, vambora Vai abrotando aquele like aí, se inscreve no canal quem ainda é inscrito, apoia o tubarão, beleza? E compartilha o vídeo com o amigo de vocês rapaziada, compartilha com o amigo de vocês Porque o couro vai comer agora, o couro vai comer agora e outra coisa Eu tô postando um jogo maravilhoso aí no fundo do mar, onde você pega várias criaturas aí E vocês como galera, ó Vocês pegam várias criaturas aí rapaziada E vai evoluindo elas tá, olha isso cara Ele chega perto da gente, não é sacanagem não Olha isso cara, olha o estrago Vamos entrar aqui cara, vamos entrar aqui Porque a gente vai fazer a brincadeira da hora hoje cara Da hora, da hora, da hora mesmo Já subiu de nível de novo Nível 3, beleza Lá, 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 lá Ah, moleque Beleza, show, show de bola Pega aí ó Caraca mano, ele é carne de pescoço cara Ele é carne de pescoço, beleza Show de bola Vambora, vambora Vamos ver o que acontece com eles Vamos ver o que acontece com eles aqui ó Ih, eles conseguem sair né seus putos Vambora, vambora Ih Taca ali fogo nele irmão, taca ali Taca ali fogo não Bota Geral pra sofrer aí galera Bota geral pra sofrer aí Ih, explodi galera Tem que até congelar Mas viu como é que eu tirei Beleza, show de bola Ele congela, mas a gente tem que comer as paradas né galera A gente tem que comer Ele congela não Ele dá o culto no puta aí Mas a gente tem que comer eles Ó, ó, ó Ó Ah, moleque Congelou e se lascou rolando Morreu bem pra caraca Cara, ele é muito top rapaziada Ele é muito top cara Muito da hora mesmo Não destrói Beleza, pega aí ó O ruim que ele tá boquinha miúda aí Cara, já tá no nível 7 cara Já tá no nível 7 cara Ele sobe muito rápido Beleza, show de bola Vambora Pega aí Carninha pra gente né Carne é sempre bom né rapaziada Vambora Caraca, olha isso aí rapaziada Que isso O bi... Que isso Não dá cara Não dá, não dá Será que a gente consegue fazer isso com... Godzilla cara Ah, moleque Ó Já era Pegamos geral aqui ó Boa, boa Vambora Pega aí ó Todo mundo aí ó Já subimos pro nível 8 Isso garoto Isso aí ó Beleza Pega eles cara Vamos descer aqui pra gente poder pegar Ah, é seu puto Ih, nem, nem Eu nem... Nem precisei usar o poder galera Beleza, show ó No poder de ouro a gente já sapeca todo mundo aí ó Ó, ó, ó Moleque Aqui a gente nem visa ponto Tá galera Aqui a gente nem visa ponto A gente visa... Alegria Aqui a gente visa alegria Beleza, show Show de bola Pegamos geral aqui ó Vambora tuba Vambora Caraca aí o raio dele chega longe malandro Que isso Pede aí A gente como Ó, como Ó Caraca Pra mim Até agora Esse É o mais foda de todos Os tubarões especiais Tá Já tô no nível máximo dele aqui ó Nível 10 Beleza Show Show de bola Vamos queimando todo mundo aí ó Como é que ele já ficou grande galera Já ficou grande demais ele cara Demais mesmo Isso ajudou demais ele ó Beleza Show de bola Desce aí Opa, travou aqui tuba Travou aqui Vambora Mete o pé aqui cara Vamos descer aqui direto aqui ó Porque deu uma travada ali hein É, pega aí ó Eu quero pegar a joia que tem aqui ó Peguei Opa, não peguei a joia Meti um culto na joia Não peguei a joia tá 7 segundos aqui Beleza Ele tá grandão malandro ó Caraca malandro Eu quero pegar Eles Será que eu pego eles cara Será? Vamos ver Beleza 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 Vambora tuba Vamos ver se aí aqui a gente Ó Ó Ó Ó Olha lá o helicóptero Ó Moleque O bicho é o cão chupando manga malandro Pega ele E olha lá O coisa a gente não E olha lá Não pega não viu Não deu certo não hein Não deu certo não Mete o pé tuba Mete o pé lá Tá vendo Não deu certo com Com coisa não hein galera Não deu Beleza Show de bola Megalodon Sapecou a gente Bonita aqui hein E olha lá Não passa nem pro outro lado Tá vendo O mapa é bloqueado Pra gente aqui ó Cara ele tá grandão Era pra ele tá Era pra ele pegar o megalodonte Né cara Ih 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 Moleque Que louco Parceiro Aqui é Beleza Show Caraca tuba Mete o pé Mete o pé Morri galera Morri Caraca Vamos gastar joia Vamos gastar joia aqui ó Beleza Show Pega geral Ah bomba a gente Caraca Não dá pra equipar aqueles Bicho né cara Beleza Show Pega geral aí ó Vamos ver aqui ó Eu vi um peixe aqui bolado Pega mais um aqui ó Será que vai aparecer rapaziada Será Vamos ver aqui ó Oito milhões cara Oito milhões aqui ó Show Beleza Show de bola Vamos aqui no miudinho aqui ó A gente não pode morrer né galera A gente não pode morrer E cair na bomba doida aqui rapaz Eu esqueço Que esse tubarão aqui Pega aí ó Febre de ouro aí ó Beleza Show de bola Olha isso moleque Ih 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 Cadê Cadê Pega aqui ó Vamos ver o que a gente pega aqui Galera Vamos ver o que a gente pega aqui ó Ah Ele pegou a gente cara Acabou a febre Ele pegou a gente Vambora tuba Vambora Isso aí ó Vou pegar a febre aqui Vou te matar Seu puto Ó Pegar aqui ó Megalodonte Beleza Beleza Tubarão branco Sei lá Cadê ele Aqui ele Otário Seu puto Vem aqui Vem aqui Vem seu obocarra pro papai Vem Beleza Show Isso aí ó Isso aí ó Garota Isso aí A gente deixa como Geral Tonto Cara A gente deixa Geral Tonto Aqui ó Vambora Submarino Dá pra dar curto Submarino Também né Beleza Show Será que a gente pega aqui outro Ó Tem um puta aqui ó Pega lá Papaizão Papaizão Cadê Peguei ali Não vi quem era aquele ali Cara Não vi Putz grilo Tava preocupado com a parada ali ó Caraca Ele pega muita febre de ouro Cara Ele pega muita febre de ouro Aqui ó Beleza Show Tacamos curto em geral Aqui ó Vambora Desce tuba Pegando todo mundo Malandro Aí Cadê Carra Moleque 15 milhões Cara 15 milhões Ele tá bruto Ele tá bruto Ele tá bruto demais Cara Vambora Passa por aqui Que aqui tá cheio de bomba Né cara Ó Pega ele de novo Aqui ó E a mega E a febre de ouro Não passa Malandro A febre de ouro Não passa Beleza Show de bola Ah Explodi Febre de ouro De novo Febre de ouro De novo Pega geral Aí ó Tuba Cadê ó Caraca Eu quero pegar A baleia A ó Mobdick Galera Mobdick Caraca Que isso Mete o pé Tuba Vambora Isso aí ó Mete o pé Pra cá Pega geral Aqui ó Boa garoto Não vou lá pegar o tédio Porque aqui é perigoso Não vou Não vou pegar o tédio Opa Febre de ouro de novo Aqui ó Vambora galera Vambora Explode ele ali ó Beleza Esse puta aqui ó Safado Explode eles Beleza Show moleque O bichinho O bichinho tá como Cara Destruindo todo mundo Malandro Destruindo todo mundo É o melhor É o melhor dos especiais Pelo menos até agora Que eu tenho né galera Até agora Que eu tenho Ih ali Ele matou a gente Vou pegar ele Vamos gastar três joias aqui Caraca Moleca Que isso Pega aqui ó Pega aí ó Olha lá Olha lá Ah Moleque Que isso Parceiro Destruiu Malandro Destruiu ele Godzilla é nosso Caraca Malandro Pega aí ó Pega geral aí ó Vambora Isso aí ó Quem deixa todos eles tontos Cara Aí a febre de ouro vem né Aí a febre de ouro vem top Como Cai ó Mais febre de ouro pra gente Cara Olha isso Cara Que isso É covardia É covardia Esse bicho aqui mano Esse bicho aqui É covardia demais É muita apelação Pega todo mundo aí ó Mais febre de ouro Aí de novo Cara De novo aí ó Pega moleque Ó Ó Ó Caraca Malandro Que isso Cara A gente é embrasado Mano É embrasado mesmo Vambora Show Show Tuba Cadê eles aqui embaixo Aqui ó Vambora Tuba Vambora Ih rapaz Não vai dar Não vai dar Aqui embaixo Aqui não vai dar Porque Já acabou a febre de ouro Aqui ó Beleza Show Toma Seu otário Vem 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 tirar onda Com o Tuba Beleza Bom Que as comidinhas Enchem a vida dele Né galera Beleza Tamo quase aqui ó Quase pegando a febre de ouro De novo hein Febre de ouro Aqui ó Tuba Boa Desce aqui Peguei um puta Aqui Que eu não vi Quem era Beleza Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Cadê eles Sumiram Mano Sumiram Com medo da gente Sumiram Com medo da gente Beleza Show Peguei um mano Aqui ó Caraca Acertou o míssil De longe Cara Acertou não Jogou o míssil De longe né Vambora Explode Essa rebomba Aí ó Vambora Passa pra lá Tuba Passa pra lá Porque Aqui a gente tem que pegar Mais Ih rapaz Essa rebombinha Aqui a gente não pode Cair nessa rebombinha Né Tuba Beleza Ih Caímos na bomba Aí é complicado Cara Aí é complicado Vambora Mete o pé Tuba Cara Cai na bomba Cara Beleza Cara Quase com burro aqui Ih Moleque Já era Parceiro Que loucura Mas olha isso 73k de ouro Tá bonito Nós estamos com 73 Dá pra gente comprar Bastante coisa Pontuação aí Top 20k de pontos Cara Vai botando aquele like Aí rapaziada Quem gostou do vídeo Tamo junto Abração Fui